Fala Rockers! Bem-vindo ao canal Rock'n Trip! Antes de eu falar onde eu estou e mostrar aqui essa obra, vou pedir a todos que não se inscreveram. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e vamos seguir nessa empreitada aí do Rock'n Roll, das artes e das viagens por esse Brasil, por esse mundo. Estamos aqui no Largo da Batata, mais precisamente, Rua Fernão Dias, 476, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E aqui é onde temos uma obra ligada ao Rock'n Roll, que é do Eduardo Cobra, um dos caras mais conhecidos, mais importantes das pinturas de rua, da arte de rua. E não tem como falar dessa obra antes e falar do Eduardo Cobra, um pouquinho sobre ele. O Eduardo Cobra nasceu em 1975 e aos 20 anos, ele começou a pintar. Ele começou a vender as pinturas dele em parques de diversões, em lugares assim públicos. E chamou muito a atenção, porque logo após 1995, ele se tornou aí um cara importante na questão de mural. Então ele quando virou um muralista. O Eduardo Cobra, hoje, ele tem obras em mais de 30 países. E a obra principal dele, assim que ele ficou conhecido, foi em 2007, que é a obra das memórias. que, basicamente, retratava a São Paulo antiga. E ele começou a fazer essas pinturas. E aí teve um grande reconhecimento. Em 2016, inclusive, o Cobra, ele fez o mural das etnias, lá no Complexo Olímpico das Olimpíadas do Rio. E aí, ele bateu o recorde, o maior mural ao ar livre. Mas, em 2017, ele também fez um mural que fica na rodovia Castelo Branco. Exatamente. E, hoje, é o maior do mundo. Então, quando vocês passarem na Castelo Branco ali, logo depois de Jandira, vocês vão ver esse mural. E aqui é o mural Clube dos 27. Por que que eu vim aqui? Porque aqui tá ligado ao Rock'n'Roll. E o canal Rock'n'Trip é ligado ao Rock'n'Roll. Então, aqui, a gente vai conhecer um pouquinho dos artistas que ele pintou aqui, ó. Então, esse mural, vocês podem visitar. Quando vocês vierem a São Paulo, quem não conhece São Paulo, vem aqui. Largo da Batata, aqui em Pinheiros, tá? E vamos conhecer essa obra aqui. E vou mostrar artista por artista que ele pintou aqui. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui começa a obra, o mural. Temos aqui, ó, Janice Joplin. Maravilhosa, ativa do rock. Infelizmente, morreu em 1970, aos 27 anos também. A Janice tinha problemas com drogas, com bebidas. E, infelizmente, partiu. Era uma grande cantora, importantíssima. E o estilo dela era mais relacionado ao blues. E ela foi muito importante, porque ela cantava música predominante por negros. Meu, e ela branquinha, pequenininha. Ela fez história com o roseirão dela. Summertime. Peace of my heart. Cara, são vários clássicos da Janice. Aqui ao lado, ó. Amy Winehouse também. Problemas de drogas. Infelizmente, morreu aos 27 anos também. Era uma diva, atualmente. A música dela era mais ligada ao soul e ao jazz. Mas, ela também tinha uma ligação muito forte com o rock and roll. Infelizmente, Amy Winehouse partiu. Aqui a gente vai seguindo. Aqui, ó. E temos Jimi Hendrix. Meu Deus do céu. O rei da guitarra. O cara que revolucionou o jeito de tocar guitarra. Inclusive, tem um episódio muito famoso. Em 1967, no festival de Monterrey. O Jimi Hendrix colocou fogo na guitarra, no meio de uma música maravilhosa. Então, tem clássicos do Hendrix. Como Ray Dio, Purple Raze. Cara, tem vários clássicos. E ele é considerado o maior guitarrista de todos os tempos. Ao lado aqui, ó. Jean-Michel Bastia. Jean-Michel Bastia. Ele tinha uma ligação forte com a música. Porém, ele era um pintor. Um cara que é importantíssimo até hoje. As obras dele valem milhões. É um cara muito respeitado no mundo da arte aí. Da pintura. Infelizmente, morreu de overdose aos 27 anos também. E aqui ao lado... Cara, eu sou apaixonado. Jim Morrison. O líder vocalista do The Doors. Um cara que era fantástico como letrista. Ele morreu em 1971. Aos 27 anos também. Em Paris, de overdose. Infelizmente, o The Doors, ou felizmente, não pôde também continuar. Porque sem o Jim Morrison realmente não tinha como a banda fazer sucesso. E o Jim Morrison, cara. As músicas dele... Ele tinha uma performance de palco. Conhecido como o Rei Lagarto. Cara, músicas como Light My Fire. Love Two Times. People Are Strange. Cara, são músicas que ficaram marcadas por uma geração. E até hoje, né? Faz 50 anos que o Jim Morrison morreu. E aqui ao lado, Kurt Cobain. Também um cara que foi muito importante para a geração dos anos 90. Líder do Ninirvana. É um cara que... Mais popular, assim. Ele não queria muito a fama, né? Ele queria que as pessoas entendessem as letras dele. E a música dele. Infelizmente, a fama fez com que ele entrasse num processo depressivo. Ele tinha muitos problemas com álcool, com drogas, né? Principalmente cocaína, heroína. E ele foi encontrado morto no sótão da sua casa. Onde ele compunha as músicas do Nirvana. É... Foi um fato meio estranho porque... Ele foi dado como suicida. Porém, o que foi encontrado ao lado do corpo dele foi uma espingarda. E aí fica aquela pergunta, né? Como que ele se matou com uma espingarda? Como que ele puxou o gatilho? Mas, enfim. Infelizmente, em 1994, Kurt Cobain foi embora. E aí foi o fim do Nirvana. Mas suas músicas como Smells Like Teen Spirit. Come As You Are. Lithium. Cara, vários clássicos. São importantes até hoje para o mundo do rock. Aí, ó. Uma grande homenagem aí, ó. Que o Eduardo Cobra fez para esses caras importantíssimos. Artistas importantes. Então, não deixa eu visitar. Venham aqui. Largo da Batata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô gravando mais um vídeo aqui. Espero que tenham gostado. É um dos pontos bacanas para você conhecer aqui em São Paulo. Que é o mural do Eduardo Cobra. Aqui, ó. Um artista brasileiro importantíssimo no mundo. E aqui é o Clube dos 27. Antes de encerrar o vídeo. Se inscreva no canal. Dê seu like. Seu comentário. Dê alguma dica também para eu ir a outro lugar. Fazer um vídeo bacana. Espero que tenham gostado, tá? Canal Rocking Trip. Se inscreva aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.